O maior inimigo do homem é o próprio homem, mas pode estar sem Deus, porque a nossa guerra, qual que é a minha guerra? A minha guerra é lutar contra o pecado, porque o pecado todo dia me chama. A minha guerra é lutar contra a gente, só a gente não abandonar a gente, tá ligado? O cenário mudou bastante devido à conversão, à chegada desse traficante aqui, voltou para a comunidade e trouxe o evangelho com ele. E começou a mudar, mandou quebrar as casinhas onde tinha estátua e mandou pintar já no muro desde 2000, 2001, quando Jesus é o dono do lugar e começou a proferir, na verdade, o evangelho. E hoje em dia, os traficantes apoiam, tanto apoiam como foram eles que patrocinaram esses grafites, e a comunidade adora, a comunidade ganhou cor, ganhou luz. Qual é a responsabilidade disso, né? Qual é a responsabilidade hoje de um traficante dizer que ele é evangélico e fechar um terreiro? Será que essa responsabilidade é só dele ou essa responsabilidade também é nossa? Porque esses terreiros foram fechados e perseguidos pela polícia, pela igreja católica. Então, essa responsabilidade, esse algóis, é realmente esse traficante? É só esse traficante? Ou é toda uma sociedade, toda uma cultura que colaborou para que um traficante tivesse o poder ou a intenção de fechar um terreiro de um bando canâmico?